Fala Alfredão, fala Jéssica, beleza? Mais um momento maravilhoso. Vamos terminar? Sistema Endócrino, na última parte, beleza? Então, roda essa vinheta! É isso aí, galera! Maravilhoso esse trabalho que nós desenvolvemos até aqui. Tenho certeza que a sua biologia não será mais a mesma. Eu tenho certeza que construímos um conhecimento, foi árduo, o trabalho foi pesado, mas trabalhamos e tratamos a sua biologia. E é assim, tudo tem um fim. Hoje é o nosso último momento. Bilbil, é, é o último vídeo, é a última aula. Meu Deus, como assim? Parece que foi ontem. Não foi não, Bilbil, coisa pra caramba. Eu sei, trabalhamos muito forte, mas na Biologia 1 encerramos aqui. E encerramos lá em cima, tá cheio de alegria e cheio de movimento, porque eu tenho certeza que o resultado vai vir e vai ser favorável pra você. Vamos embora? Aqui galera, hoje a gente vai dar um foco especial a esse cara, o pâncreas. Lembre-se que as glândulas do sistema endócrino, elas são endócrinas, liberam a sua secreção dentro do vaso sanguíneo. Só que o pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção exócrina dele, a gente trabalhou lá no sistema digestório, quando eu falei das enzimas pancreáticas, beleza? Do suco pancreático. Agora, a gente vai dar uma atenção à porção endócrina dele, fechado? As secreções desse cara relacionada a isso, principalmente são a insulina e o glucagoma, beleza? Como é que isso funciona? Quando você se alimenta, vamos começar daqui, do alimento. Quando você se alimenta, boa parte dos recursos que chegam a partir do alimento são carboidratos e carboidratos, glicose. Então, quando isso ocorre, vai promover aqui o aumento, ele aumenta a concentração de glicose no sangue. O aumento da concentração de glicose no sangue é importantíssimo. Se eu tenho uma alta concentração de glicose, essa glicose tem que entrar o mais rápido possível nas minhas células, porque a minha célula vai utilizar a glicose como o principal elemento responsável pela produção de energia. Lembre lá da aula de respiração celular, quando a gente trabalhou a entrada da glicose na célula. E aí, você lembra que eu falei sobre um hormônio. O excesso de glicose, quando chega no pâncreas, ele estimula a liberação da insulina. Só que quem é que secreta a insulina? Quem secreta a insulina são as células beta do pâncreas. No pâncreas, a porção endócrina dele, a gente encontra uma estrutura chamada de ilhotas de Langehan. E essas ilhotas de Langehan têm as células alfa e as células beta. A célula beta produz a insulina. Beleza? Bilbil, qual é a função da insulina? Insulina abre a porta e para a glicose entra, senão a célula só não aguenta. O Oxygen, não viu ainda esse clipe? Pelo amor de Deus, vai lá no nosso canal no YouTube e assiste essa paródia maravilhosa, com uma participação especial. Foi. A insulina vai atuar a nível de todas as nossas células, porque todas as células precisam da glicose. Beleza isso? Tranquilo? Só que a nível de fígado, olha o que vai acontecer. A glicose que vai chegar aqui, é porque ela chega, o meu organismo entende o seguinte, ei, entendi, mas todo mundo já recebeu? Todo mundo aí? Todo mundo? Alguém precisa? Não? Está tranquilo? Vamos guardar. Então, a insulina vai chegar e vai dizer assim, olha, guarda essa glicose para que em um próximo momento, porque você não vai ficar comendo toda hora, né? E o bilbo, eu como. Eu comeria toda hora. Olha lá, você não come toda hora. Então, por exemplo, agora eu estou sem comer, mas eu tenho energia para me manter aqui gravando firme, trabalhando para você. Por quê? Porque o meu fígado se preocupou com isso e fez, ei, eu vou guardar isso na forma de quê? Glicogênio, que é a nossa reserva de glicose lá no fígado. Lembre-se que essa conversão de glicogênio também ocorre a nível de músculo, a nível de cérebro, só que a glicose que é armazenada na forma de glicogênio no tecido muscular e no cérebro, no tecido nervoso, ela não é disponibilizada para o nosso organismo. Como assim? Eu não consigo quebrar ela e fornecer glicose de novo. Que isso? Na verdade, a gente até quebra o glicogênio, só que essa glicose não sai. Beleza? Tranquilo? Então, quando chega aqui no fígado, armazenei na forma de glicogênio. Consequentemente, o que é que acontece? Diminui. Diminui. Concentração de quem? De glicose. Ó. No que diminui concentração de glicose, no sangue, porque agora eu estou armazenando, já entrou na célula, já entrou no fígado, diminui a concentração de glicose. Essa baixa concentração de glicose, quando chega no pâncreas, o pâncreas diz, ei, libere glucagon. Quem libera glucagon são as células. Olha como a biologia é criativa. Célula alfa, célula beta. Meu Deus do céu. Não é assim? Foi. Libera glucagon. O glucagon vai lá e diz, ei, glicogênio. Está faltando glicose lá fora. Quebra glicogênio, libera glicose. Essa glicose vai sair e isso aumenta a concentração de glicose no sangue. Beleza? Tranquilo isso? Show de bola. Vamos nessa. Olha só. Presta atenção no seguinte. Presta atenção no que eu vou falar agora. Esse processo de quebrar glicogênio em glicose tem um nome. Lembra como é o nome? Glicogenolise. Glicogenolise. Quebrar glicogênio. Beleza? E formar glicose. Cuidado que com relação à glicemia a gente tem uns nomes muito interessantes que é importante você saber. Primeiro, glicolise. O que é a glicolise? Quebra de glicose. Isso acontece quando a glicose entra na célula e ela começa o processo de oxidação. Quebre glicose. Glicogenolise. Glicogenolise. Beleza? Glicogenolise é isso aqui. Quebra de glicogênio no fígado para formar glicose. Foi? Olha a outra. Glicogênio no fígado para formar glicose. Glico de glicose, neon novo, gênese, criação. Criação de moléculas de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Como, por exemplo, o lipídio e proteína, no caso aminoácidos. Beleza? Só que cuidado com o seguinte. Presta atenção no que eu vou lhe falar agora. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando a gente fala de formar novas moléculas de glicose a partir de aminoácidos e a partir de lipídio, a porção do lipídio, lembre que lipídio é ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo mais glicerol. É o glicerol que eu utilizo o esqueleto carbônico para formar glicose. O ácido graxo a gente vai formar acetil. Beleza? Embora ele vai poder ser oxidado lá no ciclo de crepes também, mas para formar glicose é o glicerol. Da mesma forma o aminoácido. É o radical carbônico dele, o esqueleto carbônico dele que a gente usa para formar glicose. Beleza? E também existe aqui a glicogenogênese. Beleza isso? Esses nomes são importantes. Isso é a glicogenogênese. Criação de glicogênio. Perfeito? Show de bola? Essa é a visão. Beleza? Então, Bilbil, o objetivo desse sistema é manter a minha glicemia, é regular a minha glicemia e manter ela equilibrada? Perfeito. É assim que a gente vai manter o nosso organismo. E quando dá um erro? E quando dá uma pane nessa parada aí? Principalmente a nível da concentração de glicose, o problema maior é o que a gente chama de diabetes, só que nesse caso a diabetes é conhecida como diabetes, o que? Melito. A diabetes melito é conhecida também como o que? Verdadeira. Bilbil, se tem uma verdadeira é porque existe uma falsa. É óbvio, você lembra, o ADH, o ADH, a carência de ADH promove uma menor reabsorção de água. Se eu reabsorvo menos água, faz muito xixi. Uma característica dessa diabetes aqui é justamente isso. Primeiro, é a alta concentração de glicose no sangue. Então, o que é que acontece? Se eu tenho muita glicose no sangue, o meu sangue vai ser filtrado lá no rim e o meu rim vai jogar esse excesso fora. Só que como tem demais, eu vou fazer muito xixi para jogar muito para fora. Deu para entender? Só que esse xixi, por ter muita glicose, sai doce. E aí quando faz o xixizinho no chão, caiu no chão, que seja uma gotinha, vai lá, enche de formiga. Viu, Bilbo? Então já sei o que eu vou fazer para saber se eu tenho diabetes ou não. Eu vou pegar... Menina é mais fácil, né? Psss! Ah, Tim! E espera. Se encher de formiga. Bilbo, e se for menina? Está lá, ó. Psss! Ah, Tim! Eita! Foi! Deu para entender? E aí você vai ver que vai encher de formiga caso tenha diabetes. Se não tiver, é normal. Não enche nada. Não aparece ninguém lá. Agora, o que eu quero que você entenda é que vai ter muito xixi. Vai sair muito xixi para eliminar esse excesso de glicose. O ADH no reabsorve água, se ele não tem ADH ou tem uma carência de ADH, vai fazer muito xixi também. Então os dois, tanto a melito quanto a insípido, ela vai ter a característica da poliúria. Não é? Só que a gente chama essa verdadeira porque tem relação com a glicose. E a outra, por não ter relação com a glicose, por isso que insípida não tem sabor, não é? Porque essa aqui, ó, ela é sabor de mel. Foi? Por isso que meolito, meolito, foi? Então, o insípido não tem relação com a glicose. Então ela é falsa. Beleza? Então, alta concentração de glicose no sangue. Raciocina comigo. Essa alta concentração de glicose no sangue pode ser causada por dois eventos. Por isso que a gente vai classificar a diabetes como tipo 1 ou tipo 2. No caso da tipo 1, o indivíduo, ele apresenta uma baixa concentração de quem? Insulina. Raciocina. Baixa concentração de insulina impede, por exemplo, de o cara reabsorver ou permitir a entrada, absorver essa glicose em maior quantidade. Então o probleminha está na célula beta dele. Beleza? É por isso que o tratamento para isso aqui, ó, o tratamento é possível hoje, principalmente devido à biotecnologia, colocar o quê? Insulina artificial. Porque hoje a gente consegue produzir a insulina com a biotecnologia, colocando a bactéria para produzir a insulina. Lembra dessa aula? A gente trabalhou lá na biotecnologia dizendo o seguinte, eu coloco o gene da insulina na bactéria e aí essa bactéria passa a produzir insulina. Você já viu uma bactéria diabética? Não, nem eu. Então eu tiro essa insulina dela e aplico no organismo do indivíduo diabético. Perfeito? Show de bola? Tranquilo? Bilbil, dá para desenvolver outra técnica? Sim. A gente tem avançado cada vez mais nos conhecimentos, né? Então existe uma técnica hoje, na verdade assim, melhorando a cada dia para que desenvolvamos vírus manipulados que contenham o gene da insulina. Peraí, eu manipulei um vírus, coloquei o gene da insulina dentro dele e o vírus ele é específico para cada célula. Quando esse vírus entrar no organismo, ele vai rodar o organismo todinho, mas quando ele chegar na célula beta, ele vai entrar. E o DNA desse vírus que foi manipulado é o DNA que produz a insulina. É o gene que produz a insulina. O indivíduo passa a produzir insulina. Bilbil, pelo amor de Deus. Não é lindo isso? Isso, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tem que estudar, tem que saber muito, tem que estudar para caramba para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Beleza isso? Tranquilo? E aí tem tratamento. O cara pode ir para a festa com um docinho e tal, mas ele tem que aplicar a insulina. Beleza? Tranquilo? Olha o problema agora. É o tipo 2. Você deve estar perguntando aí, antes de eu ir para o tipo 2, e o Bilbil, mas por que isso acontece? Sabia que essa tipo 1 é uma doença autoimune? Que isso? O macrófago vai lá no pâncreas e diz, bora, quem é você? A célula beta. Sou eu? Produzo insulina ali. Estou te conhecendo? Não. Vai, 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 me mata ela. Deu para entender a parada? Bronca, não é não? Então, caso isso ocorra dessa forma, o tratamento tem que ser desenvolvido para evitar que isso ocorra ou fazer com que outra célula produza também. Beleza? Mas a tipo 2, olha o que acontece. Na tipo 2, o indivíduo vai ter menor quantidade de receptores de membrana para a insulina. Beleza? Bilbil, e aí, adianta colocar a insulina? Não. Por quê? Porque o indivíduo não tem o receptor. Ele produz a insulina. Ele até tem insulina. O problema é que ele não tem o receptor. Adianta eu administrar mais insulina? Não. Por quê? Ou ele não tem, ou ele tem pouco. Então, não vai ter o efeito esperado da insulina. Beleza? E aí, como é que é o tratamento? Só isso aqui. Dieta. Evitar ingerir glicose. Tu está entendendo a parada? Complica ou não para esse cara? Complica demais. Porque, poxa, vai numa festa. Não posso. Não posso. Bilbil, mas se ele não tem receptor, tem pouco. Como é que essa glicose entra? Não esqueça. Hormônio aumenta a atividade ou diminui a atividade de uma célula específica. Se a célula naturalmente absorve glicose, o hormônio chega e diz, aumenta a absorção. Ela absorve. O problema é que o hormônio, a insulina, aumenta essa eficiência na absorção. Sem o hormônio, ela continua absorvendo. Só que numa taxa mais baixa. Deu para entender a parada? Tranquilo isso. Fácil ou difícil isso aqui? Beleza? É, galera, terminamos. E essa aula maravilhosa, tenho certeza que você vai decolar. Vamos embora. E eu tenho certeza que agora você vai cair nas questões, rasgando, trabalhando muito para desenvolver ao máximo. Por mim, é um K, é um B, é um Osse. Caboce. Vai dar aquele print? Então tira aí. Valeu!